Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Saudades de vocês. Então, vamos lá. Hoje, a nossa aula será de matemática, isso mesmo. Para isso, vamos pegar o nosso livro de matemática, tá? Sejam bem-vindos e coloquem o livro de vocês aí na página 119, tá, gente? Olha só, o nosso assunto de hoje será sobre os números fracionários. Tanto é que eu coloquei aqui no slide de vocês, gente, uma pizza. Isso mesmo, o modelo de uma pizza. Nada melhor do que nós pegarmos uma pizza como uma representação de frações. Por quê? A pizza, ela é cortada em várias partes, né? Ela é dividida aí em várias partes. Então, vamos lá. Vocês vão já entender por que eu peguei uma pizza como o modelo, tá, gente? Então, olha só. Os termos da fração, eles são chamados de duas formas, ó. O numerador e o denominador, ok? O numerador e o denominador. O numerador, gente, é essa parte de cima, esse número aqui de cima. E o denominador é a parte de baixo, tá? É a parte de baixo. Deixa eu só voltar aqui para a nossa pizza. Olha só. O que que tem a ver a pizza com fração? Então, pensem em uma pizza inteira, né? Uma pizza inteira. Aqui, ela já está fatiada em várias partes, ó. Em três, seis partes, entenderam? Então, a pizza aqui nada mais é do que um tipo de fração. Por quê? É um inteiro, é algo inteiro que nós dividimos em algumas partes. Por exemplo, se eu pegasse aqui uma fatia da minha pizza e comesse, então, eu comia aí um sexto da minha pizza. Por que um sexto? Porque a minha pizza, gente, ela está dividida, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis partes. Então, se eu tiro essa parte aqui para comer, eu comi um sexto da minha pizza. Então, eu ainda tenho aí cinco fatias ainda para comer, tá? Mas a representação da pizza é a seguinte, gente. Olha só. Aqui, nós temos uma pizza inteira que ela foi dividida em partes. Nós fracionamos essas partes da pizza. Digamos, se eu tinha dez pessoas, a minha pizza inteira eu poderia ter cortado em dez fatias, entenderam? Então, aqui no nosso exemplo, nós temos o numerador, que são as partes iguais, coloridas. Toda essa parte que está colorida aqui, ó, é uma parte da minha fração. E essa parte colorida é chamada de numerador. E ele vem em cima na minha fração, é a parte de cima da minha fração. Eu coloco o meu numerador na parte de cima. Aqui nessa pizza, vamos dizer que isso daqui é uma pizza, ela está dividida em quantas partes? Ó, uma, duas, três, quatro partes. Mas, usamos apenas uma parte dela, apenas uma fatia dela que está colorida. Então, essa parte aqui, gente, é o numerador, é onde ele está colorido. Então, é um, e quantas partes a minha pizza está dividida? Em quatro partes. Então, ó, um quarto. Aqui nós podemos ter a representação de um quarto. Esse segundo exemplo, nós temos o quê? Nós temos oito partes. Podem contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A pizza, esse círculo aqui, ele está dividido em oito partes. Então, eu coloco oito como denominador na parte de baixo, ó. O denominador é o total de partes iguais. É o quanto a minha pizza foi dividida. Mas, a minha pizza, eu comi apenas duas fatias dela. Apenas duas fatias, tá? Nem isso eu não como. Então, vamos lá. Olha só, aqui, a minha parte que eu usei, a parte que eu usei do meu inteiro, só foi duas partes, que é o meu numerador. Então, aqui é essa representação, ó. A pizza, o meu inteiro, foi dividido em oito partes, que fica na parte de baixo, tá? São as partes iguais. E o que eu usei, o que eu comi, é na parte de cima, está colorido. Sempre está identificado aí, colorido. A parte que nós usamos, sempre, sempre aparece colorida, né? Vai aparecer colorida. E aqui, mais uma vez, nós temos aí um quadrado. Vamos pensar em uma barra de chocolate, né? Aquelas barras de chocolate que vem divididas. Então, essa minha barra de chocolate, ela veio dividida em quatro partes, ou em quatro partes iguais, tá? E aí, é o meu denominador. Só que eu fui lá na geladeira, deixei guardada a minha barra de chocolate, e fui lá e peguei uma parte dela, dessas quatro, desses quatro aqui. Eu peguei uma parte. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um quarto da minha barra de chocolate. Só que eu ganhei, eu ganhei uma outra barra de chocolate. Eu ganhei uma outra barra de chocolate. Só que ele está dividido em partes menores. É o mesmo tamanho, como vocês podem verificar aqui, ó. É o mesmo tamanho. Só que ela está dividida em dezesseis partes iguais. Dezesseis partes iguais. E aí, o que aconteceu? Eu fui lá e tirei quatro pedacinhos. Uma barra... Eu tirei quatro pedacinhos pra comer. Então, eu tirei o quê? Quatro dezesseis avos. É a minha representação da minha fração, tá? Da fração aí da minha barra de chocolate e da minha pizza. Nós temos aí que usar a imaginação, né, gente? Aí a gente está usando a imaginação. Imaginando chocolate e pizza. Mais uma vez. Voltamos à pizza. Olha só, como vocês podem observar. Quantas partes iguais a pizza foi dividida? Em sete partes iguais. Que é o nosso denominador que está aqui, ó. Se vocês acompanharem o meu mouse, né? Então, a minha setinha. Aí vocês vão verificar, ó. Isso foi dividido em sete partes iguais. Mas eu já separei uma aqui que vou comer. Então, ó. Uma é a parte que eu vou usar. Ah, é a parte que vai ficar sem, né? Vai ficar sem essa fatia aqui na nossa pizza. Muito bem. E outro exemplo de pizza. Isso mesmo. Mais um exemplo de pizza aqui. Eu estou com saudade de comer pizza. Então, aqui nós temos uma inteira. Uma pizza inteira. Mas, digamos assim. Eu vou pegar a metade dessa pizza, né? A metade dessa pizza. Então, ó. É um meio, né? Aqui nós temos, ó. Um meio. Ela foi dividida em duas partes iguais. Um inteiro foi dividido em duas partes iguais. Mas, eu risquei e comi. Eu comi aqui só uma pizza. Uma parte dessa pizza. Ela só foi dividida em duas partes iguais. Eu peguei a metade dela e comi. Então, ficou meio aí, né? Olha só. Aqui nós temos o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Esta pizza, ela está dividida em seis partes iguais. Seis partes iguais. Mas, nós comemos três fatias dela. Então, ó. Três, seis, dois. E aqui, a nossa terceira pizza, ela está dividida em oito partes iguais. Mas, nós comemos, ó. Nós comemos quatro fatias. Quatro fatias. E tem aí quatro oitavos. Como vocês podem observar, gente? A diferença aqui das pizzas, ó. Elas podem ter o mesmo tamanho, só que a divisão dela foi feita aí em várias partes. Mas, se vocês verificarem, olha só. É a mesma pizza. A diferença é que uma, nós dividimos aí em seis pedaços. A outra, em oito pedaços. Aí, ficaram pedaços menores, né? Mas, é a mesma, a mesma pizza. Aqui, nós temos, ó, a identificação. Aqui, ó, nós temos três quintos, né? No nosso exemplo, três quintos. Mais uma vez. Olha, aqui nós temos o numerador, que é o número de cima. E o denominador, que é o número de baixo. O número de cima, gente, é a parte que nós iremos usar, tá? É a parte colorida, é a parte que nós comemos, ou que nós vamos comer, tá? A parte que nós iremos usar. E o denominador é o quanto aquela parte foi dividido. Quanto aquele inteiro foi dividido. Aqui, ó, numerador. Indica quantas partes do inteiro foram tomadas, né? Quanto, quantas partes do inteiro foram usadas, foram... Aí, aqui nós temos o denominador, que indica o quê? Em quantas partes o nosso inteiro foi dividido, tá? Mais uma vez. O numerador fica em cima. Ele significa em quantas partes o inteiro foi tomado, foram tomadas, ou foram usadas, tá? E o número de baixo é o denominador, e ele indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Gente, olha só. Essa explicação, ela é da página 120, tá? Na página 120. Eu não coloquei aqui, mas ela é na página 120, ok? Então, vamos lá, continuando. Olha só. Esse nosso próximo aqui é, mais uma vez, ó, numerador é o número de quantos nós usamos. Olha só, aqui tá uma parte colorida, né? Se aqui nós temos dois, foram usadas dois, aqui duas partes foram tomadas. Então, é o nosso numerador fica na parte de cima. E aqui é quanto esse nosso inteiro. Isso aqui, gente, olha só, é um inteiro, tá? É um inteiro, aqui é uma parte inteira todinha. Ela foi dividida em partes iguais, em cinco partes iguais. Ó, cinco partes iguais, se vocês contarem. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, tá? E aqui, tá? É o nosso denominador, que foi quanto aquele nosso, quanto esse nosso inteiro foi dividido em cinco partes iguais. E quantas partes foram tomadas? Que é o nosso numerador, apenas duas, tá? Apenas duas, ó, numerador e denominador. Aqui é a mesma coisa. Quantas partes o nosso inteiro foi dividido em cinco partes? Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha só o nosso denominador. E quantas, quantas partes foram tomadas? Uma, duas, três, quatro. Então, quatro partes. Aqui nós temos quatro quintos da nossa, quatro quintos da nossa fração. Tá legal? Isso daí é pra vocês identificarem melhor como eu consigo identificar uma fração. Tá, professora? Pra que que eu preciso usar fração? Gente, nós usamos em tudo. Pra quem cozinha, aí a pessoa diz assim, ah, uma parte aí do leite, né? Coloca um quarto do leite. Coloca metade do leite. Então, aí, pra quem cozinha, usa muito, muito, muita parte fracionária. E sem falar da nossa pizza, né, gente? Nós não podemos esquecer aí da nossa pizza. Agora, continuando na página 120, nós temos a leitura das frações. Isso mesmo. Como é que nós conseguimos ler? Como nós iremos ler as frações? Pra poder falar, né? Se vocês ouviram, eu falei, olha só, um quarto. Falei o quê? Um meio. Falei, deixa eu ver, três quintos, um terço, quatro oitavos. Então, aí, são formas de nós sabermos ler as frações. A leitura de uma fração, ela depende do seu denominador, tá? Ela vai depender aí do seu denominador. Por quê, gente? Porque quando o denominador é menor que 10, nós lemos o numerador e, em seguida, o denominador. Vocês vão já entender isso, tá? Olha só. Aqui, o que é que ele tá querendo dizer? Aqui, nós temos uma numeração embaixo, no meu denominador, ó. Por isso que ele diz, depende do meu denominador, tá? Vai depender do meu denominador. Menores que 10, que é o do 2, tá? Aí, do 2 ao 9, prestem atenção. Nós falamos dessa forma, ó. Um meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono. Aqui, o meu numerador, gente, é todo, todo meu numerador aqui é igual a 1. Mas, poderia ser 3, ó, 3 meio, eu falo normal o meu número, 4, quinto, entendeu? Aqui, nós temos, ó, um terço, um quarto, um quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. Isso, quando nós temos aí, o denominador menor que 10, menor que 10, tá? Vocês vão já entender o porquê. Eu só uso assim, ó. Para 2, eu falo meio, para 3, como denominador, eu falo, eu falo terço, 4, falo quarto, no 5, falo quinto, no 6, falo sexto, no 7, eu falo sétimo, no 8, oitavo, no 9, nono. Então, é dessa forma que nós falamos, né, que nós falamos com o nosso denominador, tá? O nosso denominador. Mais os números de cima, os numeradores, nós falamos normais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós falamos normais, os numeradores nós falamos normais, mas os denominadores não. Então, até o nono, até o número 9, nós falamos o denominador diferente. Meio para 2, 3 para terço, 4 para quarto, 5 para quinto, 6 para sexto, 7 para sétimo. Desculpa, gente, 7, sétimo, 8, oitavo, nono, 9, nono. Mais uma vez, 2, meio, 3, terço, 4, quarto, 5, quinto, 6, sexto, 7, sétimo, 8, oitavo, 9, nono. E em cima, nós falamos os números normais, tá? Nós usamos o número normal, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, para vocês não ficarem com dúvidas, olha só. As frações, elas recebem nomes especiais. Quando os denominadores são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? E quando os denominadores são 10, 100 e 1000, é diferente. Quando a fração tiver, gente, olha só. Quando a fração tiver denominador a partir de 11, 11 até 99, tá? 11 até 99, nós lemos, nós colocamos no final da palavra, avos. Vocês vão já ver, prestar atenção. Vocês vão já entender, tá? Dei até uma enrolada agora. Então, aqui com mais uma vez, nós temos um meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono. Mais, aqui eu já tenho o quê? O 10, o 100 e o 1000. Para 10, todo, 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 toda a fração que vier como denominador. O 10, nós usamos décimo, tá? Nós falamos décimo. Aqui, como é 1, é 1 décimo. Mas se fosse 2, seria 2 décimos. Se fosse 3, 3 décimos, entenderam? Aqui, como o nosso denominador é 100, nesse exemplo, nós temos o quê? 1 centésimo. Para 100, nós falamos centésimo, ok? E aqui, para 1 mil, 1 milésimo. 1 milésimo. Mas se fosse 2, 2 milésimos. Aqui, se fosse em centésimo. Se fosse 3, 3 centésimos, entendeu? E agora, a partir de 11, a partir do numeral 11, nós falamos o quê? Avos. Nós começamos, colocamos no final, avos. Não é avós, tá? É avos, mesmo porque não tem nenhum acento agudo aqui. Então, é o 12, 12 avos. Se fosse 13, 13 avos. Aí, se fosse 14, 14 avos. Entenderam? 14 avos. Se fosse 11, 11 avos. Deu para entender? Então, vamos lá. Agora, quando é mais uma vez, por 10, por 100 e por 1.000, aqui vem até uma revisãozinha, tá? Olha só. A fração, nós também podemos realizar dessa forma, tá? Representar dessa forma aqui também, tá? Então, não só dessa forma como está aqui no meio. Por isso que eu coloquei para vocês, tá? Por isso que eu coloquei aí para vocês, ó. Lembra, olha só. 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo. Quando é por 10, por 100 e por 1.000. Aqui nós temos a partir de 11, 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos. Aqui nós temos o normal, que é do 2 ao 9. Ó, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo e 1 nono. É dessa forma. Eu vou só dar uma lida aqui no livro de vocês, na página 120. Olha só. Quando o denominador é menor que 10, nós lemos o numerador. E em seguida o denominador. Meio, se for 2. Terço, se for 3. Ou em ordinal, se for de 4 a 9, né? Quarto, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, tá? E agora, deixa eu só passar aqui. Olha só. Atenção, atenção. O denominador nunca pode ser zero, tá? Nunca pode ser zero. Numa fração, quando o numerador e o denominador forem iguais, a fração será igual ao inteiro. Vou já mostrar o que isso quer dizer. Mais uma vez. O denominador, aquele número de baixo, ele nunca pode ser igual a zero. Ele não pode ser zero, tá? Eu jamais coloco zero como denominador. E quando o numerador e o denominador forem iguais, a fração será igual ao inteiro. E aqui é o nosso exemplo. Olha só. Aqui nós temos uma fração igual, tá vendo? 5, quinto, né? 5, quinto. Aqui, o 5 e o 5 aqui embaixo. Então, como é que eu vou ler um inteiro? Aqui é o exemplo. 1, 2, 3, 4, 5. Foi dividido em 5 partes iguais e foram tomadas as 5 partes. E aqui nós temos 4, 4, 4, 4 quartos. Então, como é que nós lemos um inteiro? Isso aqui nós temos um inteiro. A fração, ela está igual. Tanto o numerador quanto o denominador. Ó, numerador e denominador são iguais. São iguais. E como é que eu vou ler um inteiro? Ó, foram tomadas, foram divididas em quantas partes iguais? Quatro partes iguais. E quantas partes foram tomadas? As quatro partes iguais foram tomadas. Então, eu tenho um inteiro. Isso daqui é um inteiro e esse aqui é um inteiro. Tá? É assim que nós lemos a nossa parte aí da fração quando tanto o denominador e o numerador são em partes iguais, tá? São números iguais. E essa explicação, ela é da página 121. Gente, olha só. Vocês irão responder a atividade da página 122 e 123, tá? Irão seguir o exemplo, tá bom? Nós temos aí o exemplo. Aqui nós temos, olha só. A figura A, dois terços dela e um terço, que é a não colorida, né? Gente, olha só. A figura A, ela está dividida em três partes iguais, que é o número de baixo, né? Três partes iguais. Quantas partes dela está colorida? Duas partes estão coloridas, né? Dois terços dela está colorida. É assim que eu escrevo. E a não colorida? Um terço. Não é só um que não está colorido? Então, um terço dela não está colorida, tá legal? Aqui vocês irão responder a página 122 e 123. E, gente, não é para responder a parte do pesquisando, tá? Até coloquei aqui para vocês não responderem a parte do pesquisando. E agora, nós iremos saber como tirar, como usar uma fração. Então, como calcular uma fração. E essa página é na página 124. 124 é a página que nós iremos estudar sobre a fração de um número, né? As frações de um número. Lembra do leite, né? Que eu falei para vocês? Então, olha só. Aqui nós temos um exemplo. Para calcular o valor da fração de um número inteiro, basta dividir o número pelo denominador da fração e multiplicar o quociente obtido pelo numerador. Professora, pelo amor de Deus, o que a senhora está me dizendo? Gente, aqui é assim. Eu quero saber quanto é 2 terços de 15. Se eu tivesse, assim, é alguma coisa que eu pudesse usar em 15, porque eu tenho 15, né? 15 partes dele. Eu tenho inteiro aí uma quantidade que seja 15. Só que eu quero usar apenas 2 terços desse número aqui. Como é que eu vou fazer? Você vai dividir, você vai dividir 15 para 3, tá? Deixa eu só colocar uma canetinha aqui rapidinho, caneta. Ó, você vai dividir 15 dividido para 3. Olha aqui, ó, 15 dividido para 3 é igual a 5, né? Igual a 5. Este numeral aqui, o resultado deste numeral, que foi 5, só colocar bem aqui, ó, 5, você vai multiplicar por 2, tá? Você multiplica. Você vai multiplicar por 2. E aí você obteve o quê? O resultado de 10. Então, 2 terços de 15 é igual a 10. Esse é o resultado, tá? Eu vou já passar, vou já colocar aí mais um, em mais uma, em mais um exemplo para vocês entenderem. Aqui, ó, o nosso leite, né? O nosso leite, ó. Se eu tenho uma caixa de leite, essa caixa de leite, ela é de 1 litro, 1 litro, equivale ao quê? A 1.000 mililitros, sabia? A 1.000 mililitros é uma quantidade que tem aqui, que equivale a 1 litro. 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Se eu quero usar, gente, apenas 1 quarto, ó, se eu quero usar apenas 1 quarto dessa caixa de leite, eu preciso saber o quanto é que eu vou usar dela. Então, o que é que eu faço? Eu vou dividir 1.000 dividido para 4, tá? 1.000 dividido para 4, que é igual a 250, tá? Deixa eu só desenhar uma coisinha aqui, tipo uma pizza, tá? Essa pizza, eu vou desenhar como uma pizza, tá? Ó, nós temos 4, ela foi dividida em 4 partes, tá? Foi dividida em 4 partes iguais. Aqui eu já coloquei como meu denominador, ok? Só que eu só quero usar uma parte dela aqui, entendeu? Uma parte dela. Eu quero saber quanto é esse 1 quarto. Só que aqui, digamos que ela tivesse 1 quilo, tá bom? 1 quilo de pizza. Aí, eu quero fazer aí a minha pizza, mas eu tenho 1 quilo de trigo, mas eu quero usar, digamos assim, só 1 quarto desse, 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 como é que se diz? 1 quarto dessa minha, desse meu trigo. Aí, eu sei que ele tem 1.000, a quantidade dele vai ser 1.000, tá? Aí, olha só, cada partezinha dessa aqui, eu já descobri que tem 250. Ó, 250 aqui, 250 aqui, porque foi dividida somente em 4 partes. Então, cada partezinha dessa aqui, ó, vai ter, vou colocar aqui fora, tá? Vai ter 250. Nossa Senhora, que horror! Vai ficar assim mesmo. Tá vendo, ó, eu usei apenas uma parte dessa minha pizza, ó. Mas aqui tem 250, aqui tem 250, aqui tem 250, aqui tem 250. Então, se eu somar isso daqui, vai dar o quê? 1.000, entenderam? Vai dar 1.000. 1.000 dividido para 4 é igual a 250. Só que eu vou ter que multiplicar por qual número? Pelo numerador. Eu vou ter que multiplicar pelo meu numerador. Então, 250 vezes 1.000 é igual a 250 mililitros. Essa parte, eu vou pegar um copo e vou colocar 250 lá, ml, dentro do meu copo. Eu usei aí o quê? Apenas 1 quarto da minha, usei apenas 1 quarto da minha, do meu leite, tá? E vamos a mais um exemplo, ó, novamente. Para calcular a fração de um número inteiro, basta dividir o número, dividir este número, dividir... Vou até colocar aqui o sinalzinho. Ó. Ai, meu Deus! Que coisa fez, gente! Minha coordenação motora é péssima. Então, olha só, eu basta dividir o inteiro, né? O número inteiro pelo meu denominador. Porque esse meu denominador é o quê? É o 5. Então, ó, 20 dividido para 5, que é igual a 4. E o 4, vou pôr bem aqui, só para vocês não se perderem. Eu vou multiplicar por? Pelo numerador. Ó, vou multiplicar, que é igual a 8. Então, ó, 4 vezes 2 é igual a 8. É assim que nós tiramos a fração de algum número, tá? A fração de algum número, ok? Então, ó, eu tenho um número inteiro, que é o 20 dividido para 5, vezes 2, tá? 20 dividido para 5, 4. 4 vezes 2, 8. E aqui eu descobri que, ó, 2 quintos de 20 é igual a 8, tá? É dessa forma que nós descobrimos as frações de um número. E vamos continuar, tá? Vocês irão responder a página... Ai, meu Deus, que eu dou na garganta. Vocês irão responder a página 124. Lembrando, gente, que na 124, vocês irão colocar... Vocês irão responder no caderno e colocar o resultado somente aqui, tá? Como é que você vai calcular a primeira questão? A letra A, você vai, ó, dividir 320 dividido para 4. Obteve o resultado? Multiplica por 12. Gente, deixa eu só beber uma água rapidinho. Minha garganta tá ardendo mais do que tudo. Ai, pronto. Então, a letra B, você vai dividir 1.000 para 5 e multiplica o resultado por 1. A C, você vai dividir 192 dividido para 8. O resultado você multiplica por 2, tá? E assim por diante. E na 125, você vai responder 126, 127, também irá responder, tá legal? Olha só. A primeira questão dos problemas, gente, na primeira questão da Edma, ela tem um tablete de manteiga de 210 gramas. E utilizou o quê? Utilizou 2 terços dela. Então, o que é que você vai ter que fazer, né? Você vai ter que dividir, dividir 210, tá gente? Deixa eu só ver aqui rapidinho. Você vai ter que dividir 210 para 4, tá? E multiplicar, você vai ter que dividir, não é para 4 não, pela fé. Eu falei foi 4, não é 4 não, é 2 terços, né? Então, você vai dividir... Pera aí que eu me perdi aqui no meu livro. Tá, você vai ter que dividir... E aí, vai multiplicar por 2, tá? Quantos gramas de manteiga ela utilizou na receita? Você vai pegar 210 e ela utilizou 2 terços em uma receita de biscoito. Quantos gramas de manteiga ela utilizou, tá? E aí, vocês irão responder toda a página 126. Toda a página 126. E agora, deixa eu só passar aqui... Deixa eu só passar aqui rapidinho. Tá. Os tipos de frações. Vocês irão identificar os tipos de frações. Olha só, as frações, gente, elas podem ser... Elas podem ser identificadas como próprias, impróprias e aparentes. Ainda tem isso mesmo sobre as frações, né? Como identificar uma fração. Como identificar aí uma fração. Olha só, nós temos as próprias. É quando o numerador... Qual é o numerador? Ó, numerador... 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 Tá vendo, ó? Quando o numerador é menor que quem? Que o denominador, tá? Tá vendo? 3 é menor do que 5. 1 é menor do que 2. O 15 é menor do que o 26. As frações impróprias é quando o numerador é maior. Olha só, numerador é maior do que o denominador. Ó, 8 é maior do que 5. 13 é maior do que 6. E 29 é maior do que 12. Então, frações impróprias. O numerador é maior que o denominador, tá? O numerador é maior que o denominador. E as aparentes, gente? As aparentes são frações onde o numerador é divisível pelo denominador. Como assim? 8 é divisível por 8. 8 dividido para 8. 1. 6 dividido para 2. 3. Ó, 10 dividido para 5. 2. 2 é dessa forma, quando eu posso dividir o meu numerador pelo meu denominador. Olha só. 3. E aqui, vou colocar bem aqui. 2. Entenderam? Então, aparentes é quando eu posso dividir o meu numerador pelo meu denominador, tá? Quando eles são divisíveis. E outra, mais uma vez, as próprias, quando o numerador é menor que o meu denominador, tá? Imprópria, quando o numerador é maior e aparente, quando eu posso fazer uma divisão. Mais uma vez. Frações próprias são aquelas em que o numerador é menor que o denominador. Então, aqui nós temos 3 quintos, né? 3 quintos. 3 é menor do que 5. 2 é menor do que 3. E 4 é menor do que 6. E aqui é a nossa representação, né? Em quantas partes ele foi dividido? Em 5 partes iguais. 5 partes. E quantas partes foram tomadas? 3. Mais uma vez. Em quantas partes foi dividido? Quantas partes iguais? Em 3 partes iguais. E foi tomada 2 partes, né? E aqui, ó, quantas partes foi dividido? E quantas partes iguais foi dividida? Em 6 partes iguais. E quantas foram tomadas? 4 partes iguais, tá? Essas daí são as frações próprias. E as frações impróprias, mais uma vez, são aquelas em que o numerador é maior que o denominador. Aqui, gente, olha só. Essa representação, ela tá dividida em partes, né? Nós temos 1, 2, 3. Foi dividida aqui em 3 partes. Mesmo assim, olha só. Nós temos, ó, nós temos o numerador maior do que o meu denominador, né? Maior do que o meu denominador. Se você somar aqui, ó, 2 mais 2 e mais 1, dá 5. 5 partes foram tomadas aqui. Ó, nós temos aqui, esse todo foi dividido em duas partes iguais e foram tomadas duas partes iguais. Aqui, a mesma coisa. E aqui, nós temos duas partes iguais, mas apenas um foi utilizado. E aí, eles somaram bem aqui, ó, 2 mais 2. Quantas partes daqui foram tomadas? 3, 5 partes. Então, aqui é uma fração imprópria, porque o meu numerador é maior do que o meu denominador, tá? Mais uma vez aqui. Aqui, gente, o que eles fizeram foi uma fração, tá? Fração, uma fração... Uma fração não, foi uma operação entre frações. Isso daqui, nós vamos ver mais pra frente, tá? As adições, as operações com as frações. E aqui nós temos as frações aparentes, que são aquelas cujo o numerador é divisível pelo denominador, né? Ó, mais uma vez. 16 é dividido por 8, 16 dividido por 8, 2. E aqui, ó, 3 dividido por 3, 1, ok? Meu 1 saiu melhor do que o 2. Então, aqui a fração aparente é quando o numerador é divisível pelo denominador, tá, gente? É quando o numerador é divisível pelo denominador, ok? Então, vamos lá, continuando. Todo número natural, ele pode ser representado em forma de fração. Isso mesmo. Aqui nós temos o 8, é o número natural. E aqui tá na forma de fração. Tá meio tortinho, tá? Porque ficou, é, quando nós, quando eu mudo de computador, aí ele mexe um pouco no, esqueci, mas ele mexe nas coisas do, no formato. Isso mesmo. De repente me deu um branco. Então, aqui esse 8 era pra estar mais aqui, né? Mas digamos que ele tivesse, ele tivesse bem aqui, tá bom, gente? Então, ó. Se uma fração tiver o numerador zero, seu valor será sempre zero, tá? Isso daí, isso daí é da página, deixa eu só ver aqui. Essa explicação foi da página 128. Isso mesmo, foi da página 128. Vamos verificar agora o que que vocês irão, é, o que que vocês irão responder, tá? Olha só, a nossa aula de hoje, ela foi da página 119 até a página 130, tá? E vocês irão fazer o quê? Vocês irão responder essas atividades, tá legal, gente? Então, vocês irão responder essa atividade da página 130 também, ó. Vocês irão responder a página 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 130, tá? Na primeira questão da 130, você vai marcar se a fração é própria, imprópria ou aparente, ok? Na segunda questão, você vai marcar verdadeiro ou falso. E na terceira questão, você irá representar as frações. Olha só, a letra A, nós temos os cubos, né? Mas você vai ver que tem aí, são três cubos, não é isso? Tem três cubos e aparece aí três partes, todas as partes delas estão tomadas, tá? Todas as partes delas, todas as partes estão tomadas. Então, nós temos três partes, o cubo ele tá dividido em três partes iguais, então o três é o nosso denominador. Mas quantas partes foram tomadas? É só você contar, você tem três cubos, três partes tomadas, então, ó, três vezes três, nove, né? Então, aí vai ser o quê, gente? Vai ser nove terços, tá? Essa daí, eu só estou orientando pra vocês poderem responder as outras também, tá? Então, vocês... Deixa eu só colocar aqui pra carregar. Então, vocês irão responder essa atividade e do lado você vai me dizer se é uma... Se é uma fração própria, imprópria, aparente, tá legal? E aí vocês respondam e vamos agora finalizar, tá? Nossa aula de hoje, a aula de matemática, gente. Muito obrigada, tá? Espere que vocês fiquem com Deus e fiquem bem. Beijos!